Olá, eu costumo criticar a comunicação pelo WhatsApp, porque é superficial, sem tom de voz, sem olhar, mas não sei como eu, atendendo um casal, tive uma ideia, porque eles estavam tendo dificuldade para ter uma comunicação diplomática saudável, deles tentarem transmitir recado um para o outro, sentado, próximo, para o WhatsApp, porque para escrever a gente costuma pensar um pouquinho, né, então escrever, rever o que escreveu, colocar alguma carinha simpática, e isso ajudou, fica de dica, abraço.